Terça-feira, vídeo novo no canal da Zainz Saiba. Fica pela final do vídeo, que a gente vai derrubar um mito. Vamos para o próximo jogo. O jogo é Linguagem de Sinais. Quem joga? O Andy, o Elidio e o Gustavo. São esses três. E como é que funciona esse jogo? O Andy e o Elidio, eles vão estar... Vocês estão numa entrevista, um entrevistando o outro. E o nosso amado Gustavo vai fazer o papel da tradução em libras, né? Você está dispensado. Senta aqui com a gente. É, senta aqui com a gente. É, pronto. Senta aí com a gente. Fica à vontade. Que agora nós temos um profissional disso aqui, gente. Nessa entrevista, está rolando um especialista em quê? O cara está... Binoculista! Especialista em binóculo? Você é binoculista? Não. Atenção, valendo. Estamos de volta aqui agora com o Roberto. Roberto que está falando pra gente esse assunto interessantíssimo que é o binóculo. O binóculo era muito mais utilizado na década de 80, 90. Os nossos pais tinham vários binóculos e hoje pouca gente tem esse hábito de querer ver alguma coisa e o binóculo. Todo mundo já pega o celular e quer dar o zoom, aquele zoom digital. E o zoom do binóculo, digamos assim, ele é com lentes, é muito mais preciso, a imagem fica mais nítida, não é verdade? Sim, sim, sim. Não, é um zoom óptico, né? Um zoom óptico, exatamente. Pouca gente sabe, é interessante falar sobre a importância que teve o binóculo na Primeira Guerra Mundial. Sim, sim, sim. Os soldados, quando estavam entrincheirados, porque a Primeira Guerra foi de trincheiras, não é verdade? E quando você está na trincheira, a única forma de você ver ou tentar avistar qualquer coisa que o inimigo está preparando é através de apoiar os binóculos, os binóculos, eles se camuflavam de forma muito boa, você olhava com o binóculo, não dava para entender direito que objeto era aquele, e você conseguia ver, não só com o binóculo, mas também com a luneta, o que o outro estava fazendo. Qual é a principal diferença do binóculo para a luneta? A luneta é um só. E o binóculo é justamente duas, né? Quem inventou o binóculo, na verdade, se preocupou justamente com essa coisa da tridimensionalidade que os nossos olhos criam. Você já teve aquela sensação de quando você tem um olho tapado, você perde a noção da profundidade? E aí é isso que acontece, nós temos os dois olhos, os dois criam essa coisa da dimensão de onde está o quê. Então, na luneta é um pouco mais difícil de você ter essa noção de profundidade, e o binóculo é que dá essa sensação melhorando. Perfeito. Conta para mim, essa coisa da invenção de um binóculo digital, um binóculo desses, a gente consegue, por exemplo, ver as crateras lunais. Consegue, consegue ver as crateras lunais. Se você hoje pegar um binóculo da marca Thompson, que é uma das mais famosas, você pega a marca Thompson e faz um aumento, ele chega a um aumento de 600, 700 vezes, e você consegue, se você olhar para a lua, principalmente no dia de lua cheia, você consegue visualizar a cratera onde está, é uma experiência formidável, eu recomendo a todos que tiverem binóculos. Esse é um tipo de tecnologia que é exclusiva de militares, né? Não, não, hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia, com a quantidade de prédios, edifícios, né, que existem em São Paulo, eu posso muito bem invadir a privacidade de um vizinho. Pode, mas aí qualquer coisa pode ser usada, usada para o mau caminho, na verdade. Você não pode culpar a ferramenta pelo que ela é capaz, porque senão, um cuidado, né, você não pode utilizar imagens, por isso que você não tem nenhum binóculo que grava a imagem. Isso, a gente conseguiu, a gente conseguiu o alcance de que escala? A gente usa a mesma tecnologia. Escala, escala, escala. O que? Quantos quilos você perdeu nessa brincadeira, cara? O cara pede líquido pra caramba, deixa ele se recuperar um pouco. Todo ano é a mesma dúvida, Enidio. Que cor de cueca usar na virada do ano? Isso pouco importa. Exatamente. O importante é você estar de cueca. E confortável. Então, se você queira passar o ano em confortável, utilize a cueca da Insigner. Nós sempre usamos. Sim? Tá olhando. É lindinho. Então. Confortável. Sim, confortável. Não enrola na perna, conforto térmico, secagem rápida. Passou em bom ouro desconfortável. É isso, sim. Ou com uma carna amarela pra dinheiro. Passou em dinheiro, mas... Falando em dinheiro, se você usar o Pumbar Bixas, que tá aqui, o link tá na descrição do vídeo, você consegue 12% de desconto. Ou seja, quem é que tá pensando no seu dinheiro? Hã? Não é a sua cueca. Exatamente. debtorável. Passou em dinheiro. Obrigado.